Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um jogo de dados com imagens dinâmicas. Algumas pessoas chamam imagens dinâmicas de PROC V com imagens, mas não tem nada a ver. Talvez façam para chamar a atenção, mas não tem nada a ver com imagens. Nós vamos trabalhar com as funções índice e corresp e com o gerenciador de nomes, ok? Então o efeito que nós vamos ter é exatamente esse aqui, olha só, como se fosse um jogo de dados mesmo. Inclusive, daria até para jogar os dados pelo Excel, olha que interessante. Então, se você gostou desse assunto, fica até o fim do vídeo, você vai gostar muito, é muito interessante, ok? Já te convido a conhecer o nosso site, onde você encontra planilhas prontas, cursos, artigo do blog, um monte de coisa legal. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, ajuda muito o canal a crescer. Então, sem muita enrolação, bora aprender a fazer um jogo de dados com imagem dinâmica. Então, vamos lá pessoal, olha só, vou mostrar um pouco agora a estrutura. Para criar esse jogo de dados, olha só, o que eu preciso ter? Preciso ter as imagens, né? Olha só, eu tenho todas, deixa eu apagar, tem uma aqui a mais, que não me serve agora. Olha só, eu tenho todas as imagens dos dados, de 1 a 6. Eu fiz essas imagens no Canvas, que é muito interessante, eu aconselho. E aí, olha só, e a numeração dos dados? 1, 2, 3, vai ser útil na hora de fazer a fórmula. Então, olha só, de 1 a 6, respeitando a numeração dos dados. E aí, olha só, por trás das imagens, você tem um esqueleto aqui, que é a célula. Então, você tem que se atentar ao espaçamento da célula de forma que fique quadrada, ou respeite o espaçamento da imagem que você precisa, olha só. Ela precisa ficar direitinho cabendo a imagem, senão, na hora de espelhar, vai dar um problemão aqui, na hora de aparecer a imagem, ok? Nós vamos entender daqui a pouco como funciona. Então, olha só, esse trabalho consiste em três etapas. Primeiro é a preparação aqui do seu esqueleto, das imagens. Depois a gente vai no gerenciador de nomes. Olha só, o que aconteceu aqui? Deixa eu habilitar, mostrar guias. Depois a gente vai no gerenciador de nomes e vamos criar, olha só, criar uma referência, uma seleção de dados, onde a gente vai criar a fórmula. Olha só, é uma índice e correspi, ok? Parece um pouco complicado, mas é muito simples. A gente vai acabar aplicando essa fórmula na imagem. Isso é muito legal. Por isso que muitas pessoas chamam de PROC V com imagens, ok? Então, olha só, gente. Então, essa é a segunda etapa. E a última, olha só, a gente cria uma fórmula aqui, a função aleatório entre, de 1 a 6, logicamente, para criar os números aleatórios e assim ficar gerando os dados. A última etapa é você pegar uma imagem e, olha só, associar a imagem à seleção, à referência criada no gerenciador de nomes. Então, são essas quatro etapas. Você vai ver que não é difícil fazer. Vamos lá, pessoal. Nós vamos criar aqui o segundo dado, tá? Então, olha só. Nós vamos aproveitar essas imagens, numeração e vamos colar aqui ao lado. A gente não precisa ter mais trabalho se não precisa. Então, olha só, já tenho tudo replicado aqui do lado. Por quê? Não tem problema. Pode ser igualzinho, porque o que vai fazer a diferença para o jogo de dados vai ser essa fórmula aqui. Então, eu já vou criar a fórmula embaixo. Olha só. Se eu rodar a planilha, calcular, olha só, já está criando dois números diferentes ali. Falta agora aplicar a referência no gerenciador de nomes e a nova imagem. Então, olha só, já vamos criar aqui o novo dado. Olha só, dado, vou colocar minúsculo para ficar igual, dado dois. Está vendo aqui? Eu dei o nome do segundo dado, dado dois. E olha só, aqui no campo aqui de referência, é onde eu vou construir a fórmula. Então, olha só, gente, igual a índice, índice. Aí eu vou fazer o quê? Eu venho aqui em dados e eu vou mostrar para a função índice, olha só, essa informação de imagens, tá? Todas as células onde estão alocadas as imagens. Olha que interessante. Ponto e vírgula. E agora eu vou trazer o quê? Eu vou usar a função corresp para me trazer o número de linhas e colunas onde eu vou fazer a minha procura. Olha só, corresp, corresp, ponto e vírgula, eu faço o quê? Eu venho aqui em sorteio, eu vou selecionar o número onde vai ser gerado aleatoriamente de dados, está vendo? Ponto e vírgula. Aí eu volto em dados, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para a corresp me mostrar qual linha ela está. Olha que interessante. Então, se ela gerar o número 6 lá, a fórmula vai me mostrar que o número de referência é a 6, e ela vai entregar esse código para a função índice. Muito interessante, né? Então, eu vou fazer o quê? Ponto e vírgula zero, porque eu quero uma busca exata, ela funciona como a função PROC V. E vou fechar dois parênteses, e olha só, e vou ver o que aconteceu. Se deu tudo certo na minha construção, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar essa imagem também, eu não preciso de retrabalho, não é mesmo? Olha só, que legal. E agora, se eu rodar o Excel aqui, ele vai continuar igual. Por quê? Porque a referência da imagem, olha só, continua no dado 1, está vendo aqui em cima? Dado 1. Eu tenho que mudar isso. Então, eu faço o quê? Seleciono a imagem, e eu vou... Olha só, quando você seleciona uma imagem no Excel, você tem o campo de fórmulas somente da imagem. Isso é importante, algumas pessoas desconhecem isso. Então, eu vou fazer o quê? Como ela está referenciada no dado 1, eu vou apagar, e vou colocar igual dado 2. Olha só, como ela já está no gerenciador de nomes, já aparece aqui o dado 2. Está vendo? Eu clico duas vezes, e olha só, eu tenho que dar Enter, senão ela não vai aceitar. Olha que interessante, gente. Se eu rodar a planilha agora, eu tenho dois dados funcionando. Olha que interessante, gente. Muito bacana. E assim você poderia fazer o terceiro dado, o quarto dado, mas o grande barato aqui, o dado foi só uma ilustração para você entender como utilizar imagens dinâmicas. Você pode fazer isso com diversas utilidades, e eu vou trazer muitos casos aqui, porque esse assunto é muito legal. Se você não entendeu bem o funcionamento das funções índice e corresp, que pode ser um pouco complicado à primeira vista, dá uma olhadinha no card em cima do vídeo, eu vou trazer explicações específicas dessas funções, ok? São muito simples, se você entender, a junção de índice e corresp é muito legal, tem muito uso, e pode substituir até mesmo a função PROC V, é muito bacana, ok? Então era isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje, dados com imagens dinâmicas, espero que você tenha gostado, seja muito útil. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de baixar essa planilha, dá uma olhadinha na descrição, dá uma baixada lá para você praticar, senão não vai adiantar. Grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.